O governo chinês continua comemorando o declínio maciço dos mercados de criptomoedas este ano. E um importante especialista local em blockchain se referiu às criptomoedas como um esquema Ponzi. E aí, será que ele sabe o que está falando? Olá pessoal, meu nome é Ilana, sejam bem-vindos ao canal Dinheiro Cripto. E o primeiro link que estará na descrição desse vídeo é o da Binance, essa que é a maior corretora de criptomoedas do mundo. E usando esse link para se cadastrar, você terá um total de 15% de desconto em todas as taxas de trade. Vamos ao vídeo. Meus amigos, o CEO da RedDate Technology, uma grande empresa de tecnologia envolvida no desenvolvimento do principal projeto de blockchain da China, chamado Blockchain Service Network ou BSN, escreveu um novo artigo dedicado a vários tipos de criptomoedas e sua suposta natureza semelhante a Ponzi. Publicado no jornal local The People's Daily no domingo, o artigo se refere às criptomoedas privadas como o maior esquema Ponzi da história da humanidade. O autor mencionou o colapso da rede Terra com o token nativo Terra Luna, agora é conhecido como Luna Classic, caindo 99% e a stablecoin algorítmica Terra USD, perdendo seu valor de 1 para 1 para o dólar nos Estados Unidos em maio de 2022. Ele também criticou o conceito cada vez mais popular da moeda virtual, conhecido como os projetos de Move to Earn ou Play to Earn, chamando o modelo de estratégia de Pishing. O presidente da BSN também mencionou algumas críticas bem conhecidas ao Bitcoin pelo fundador da Microsoft, Bill Gates, e pelo lendário investidor Warren Buffett. Ele também não é fã de Bitcoin ou de quaisquer criptomoedas semelhantes. Atualmente, todas as criptomoedas não regulamentadas, incluindo o Bitcoin, são esquemas Ponzi com base no meu entendimento. Apenas diferentes níveis de risco com base nos valores de mercado e o número de usuários, disse ele em um comunicado. O presidente da BSN acrescentou também que nunca teve nenhuma carteira de criptomoedas ou ativos relacionados. Eu não os toco e nem os tocarei no futuro, mesmo que sejam regulamentados porque não consideram que tenham qualquer valor. Segundo ele, governos como o El Salvador, que optaram por adotar o Bitcoin como moeda legal, precisam seriamente de treinamento básico de financiamento. Caso contrário, eles colocam países inteiros em risco, a menos que suas intenções originais fossem construir plataformas estatais de negociação de criptomoedas e enganar seus cidadãos, disse o executivo. Enquanto critica o Bitcoin e muitos outros projetos de criptomoedas, ele ainda acredita que parte do mercado de criptomoedas pode estar indo bem se for devidamente regulamentado. Estébocões lastreadas em dinheiro como a Tether ou o SDT e o SDcoin da Circle ou a USDC não devem ser vistos como esquema do tipo Ponzi, disse o presidente da BSN. A notícia vem em meio ao governo chinês capitalizando o atual crush do mercado de criptomoedas para justificar suas múltiplas proibições no setor. A última proibição coordenada foi promulgada em setembro de 2021, com várias autoridades chinesas tomando medidas para proibir todos os tipos de transações de criptomoedas no país. E bom pessoal, novamente o governo chinês vem falar do Bitcoin e das criptomoedas e dizer que são pirâmides financeiras. O Estado fabrica o dinheiro quando quer, ele define as regras para a emissão do dinheiro, ele audita tudo o que ele mesmo faz e na hora que ele precisa fazer algo que foge das suas regras, ele vai lá e muda as regras. O Bitcoin é transparente, qualquer pessoa pode auditar e tem uma quantidade programada que ninguém pode mudar. Então a pergunta é, onde está a pirâmide? E aproveitando, onde está o like? Isso mesmo, deixa o like nesse vídeo, né? Muito obrigada por terem assistido, espero que o conteúdo tenha sido útil e até mais.